E aí, se inscreve no canal, é alto mesmo, assim, exagerado mesmo, vai Fala galera, meu nome é Nicolas e hoje eu tenho 7 anos, tô de volta Então me assina o like aí, por favor, hein Se inscreve logo no canal e deixa o like aí, mas vai ficar estranho Quem já assistiu o filme dos Brox Trolls, Bobox Trolls quer dizer Durante toda a sua vida, ovo e sua família adotiva colocaram medo no coração de seus vizinhos acima Brox Trolls são monstros! Só porque eles eram um pouco diferentes E aí hoje eu vou fazer um robô de caixa de Brox Trolls, é a mesma coisa Do que nós vamos precisar? De uma caixa de papelão, né, do meu ventilador Mostra Essa aqui é, já lata de leite, nós vamos precisar Pra eu tirar a medida certinha do circo E hoje eu vou fazer a medida, né, aqui, olha Aí depois eu vou chamar o meu pai pra ele tirar Porque é perigoso cortar isso aqui, olha Então eu vou fazer só a medida aqui, rápido Fazer com um estragênio no meu maninho Esse aqui é o tamanho que eu quero Porque a mais boa é no meu ventilador que eu comprei ele antes Então, então vamos lá Esse aqui é o meu pai pra ele tirar E se eu espero, só que eu não me mando isso Nossa, nossa, nossa O meu pai pra ele tirar Meu pai cortou aqui, olha, direitinho, olha Ele cortou pra eu colocar meus braços Aqui os outros, olha Ele mediu o outro aqui Aqui também, olha A cabeção que eu tenho também, né E agora eu vou recolocar pra vocês verem como é que fica Eu sou o Brock Strauss Então, vocês viram, né É só medir Aqui, olha É só medir E também aqui, olha Mede os braços e faz Então, ativa o sininho aí E se inscreve E obrigada, hein E aí 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 E aí